Mandaram entregar Voltamos Aqui na boa naturalidade Assim, eu tô um pouco ten... Porque a gente recebeu dois envelopes pretos Toma até choque Receber dois envelopes ainda, tipo Ah, é confidencial, só pode abrir em tal hora, já é bolado Ainda quando eles são pretos, eles mostram que o negócio é o que? É pra ter medo A gente não pôde abrir antes, a gente vai abrir agora aqui com vocês A gente não sabe o que tem aqui A gente realmente não faz a menor ideia do que tem aqui Muito obrigada, equipe, por esse carinho maravilhoso com a gente Por esse momento, assim, inesquecível Vamos ver o que tem nesse negócio Então, a gente vai abrir cada hora um Assim, pro susto ser menor Sem doses homeopáticas Então, porque eu não sei se vocês lembram, a gente falou no começo do programa Que teria o desafio do editor Ou seja, o editor se juntou com o nosso câmera E estão querendo fazer o quê? Colocar a gente pra comédia aqui nesse programa Então, vamos lá, gente Atenção para o nosso primeiro envelope Socorro Abra aí, amiga Como é que eu tô numa coisa da arte? Titanic? Como assim? Por isso que vai ser em farol, mano? É isso que vai ser em farol Ai, meu coração É o quê? Felício me viu fazendo uma fantasia de Frozen Ele queria que eu gravasse semana passada com a tiarinha de Frozen E igual logo uma coisa que vai me chamar de Frozen, né? Por causa do cabelo, provavelmente Titanic e Frozen Felício Então O que você e o Fabinho estão querendo dizer com isso? A gente vai fazer o seguinte, então A gente vai colocar a voz Pra nos explicar e explicar vocês Bom, para não deixar dúvidas Aí vai a explicação do desafio do editor O desafio é o seguinte As nossas queridas apresentadoras Terão que reproduzir uma cena clássica De dois filmes muito famosos internacionalmente Titanic e Frozen As regras são A cena é escolhida pela equipe Os figurinos devem ser semelhante aos da cena A interpretação tem que ser nível Hollywood Claro, e os personagens devem ser os mais conhecidos Jack e Rose Princesa Elsa E Olaf A melhor interpretação vai ganhar um prêmio Uma casa própria no valor de 100 mil reais Só que não Mas quem vai decidir se o desafio foi concluído com sucesso É você, nosso querido telespectador Vote com a hashtag Time apresentadoras Ou o hashtag Time técnica Aham Entendi, galera Então, é Tá aí, né? Como nós não somos arregonas Sem somos amarelonas Desafio tá aceito, tá feliz E você vai ver Jack e a Rose Mais performante O casal mais cativante da TV Brasileira Não O Titanic original Vai ficar no sapatinho Pra nossa performance, tá? Eu nasci pra ser Jack Com trilha sonora e tudo Com que mar atrás e tudo A gente só não promete um mar azul Entendeu? Gente Isso aí a gente já não pode garantir E outra Frozen O que é o gelo da Elsa comparado com o meu gelo? Realmente Isso é bom Eu preciso concordar Obrigada Obrigada Aquela que te dá aquele super apoio bacana Então, gente O acervo de hoje Vai terminar assim Nesse clima um pouco tenso De desafio E vocês sabem Então vamos lá Que a Aniezinha aqui Ela não tem espírito esportivo Então vamos lá Amiga Vamos falar pra essa galera Que o desafio foi Aceito Então, até semana que vem Um beijo O que é que aconteceu, gente? O que é que Balançou tudo aqui Deu uma balançada E olha que nem foi o Titanic Batendo nesse berguinho A gente resolveu parar tudo Porque a gente tem uma dica Muito legal pra dar pra vocês Todo conteúdo Acervo Caso você perdeu Passando na TV E também Toda a programação da Terceira Via Tá disponível no canal Da Terceira Via TV No YouTube Muito fácil É só você acessar Procurar por Terceira Via TV E olhar a nossa playlist A gente vai estar passando Aqui na tela Como a gente vai fazer Entrou no YouTube É só digitar Terceira Via TV Você vai achar o canal da TV E ali em cima Onde tem vídeos Também vai ter playlists Você clica Na parte de playlists E é só procurar A playlist do acervo E você vai encontrar A playlist de todos Os programas Que estão ali Lá tem todos os programas A grade da Terceira Via E assim que os programas Vão ao ar Um dia depois Por aí Já estão disponíveis No YouTube Pra vocês também Poderem assistir Onde quiser Então não tem desculpa De não assistir Tá? Tá tudo lá E aproveita pra se inscrever No canal da Terceira Via Curtir os nossos vídeos Curtir os vídeos E compartilhar Com todos os seus amigos Então até semana que vem Um beijo Um beijo Fica com Deus E tchau 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 Tchau